Fantástico Esse daqui, não, esse daqui, ó Esse daqui bem mais legal, bem mais legal Expandir ele, crescer um pouquinho, né Parece um pinto, mas tudo bem Nossa, nossa senhora Tá muito feio, mas vamos nessa, vamos nessa que eu gostei Gostei da ideia, tive uma ideia aqui na minha mente Falei, vai ser essa, deixa eu ver qual que eu tenho que botar Agora, vou botar isso daqui de apartamento, né Porque se vocês não entenderam, é um apartamento, minha gente Isso aí, olha só, quem diria Um apartamento, pra gente ser um gênio mesmo, né Uma porta tão grande que ninguém precisa, né Não é mesmo? Tá, tá ótimo Uma porta, não vou nem mexer, né Agora vem a parte mais chata Sim, vamos botar janelas pra Dedé Que bom que eu posso, mano, apelar e ir loucamente Na minha criatividade aqui, porque eu tenho muitos pontos Pra gastar ali, né, com essas coisas, pode ver ali embaixo Ó, 41 mil pontos, dá pra gastar Bastante pontos com essas paradas aqui Então a gente pode ir de louco aqui mesmo e fazer o que a gente quiser A gente achar bem melhor E isso é bom, né, transforma o jogo em meio Sem de box nessa parte de construção, você poder fazer O que você quiser, até porque, né, as construções elas não Afetam, é, de como São elas, né, não afetam no jogo em si Não mudam o seu gameplay Então é... É suave Olha só que bonito O nosso prédio Rotatório Muito bonito, muito bonito mesmo Muito bonito Acho que é o prédio mais bonito que eu ia fazer na minha vida Todos os prédios vão ter um poço de água do lado Porque eu gosto Poço artesiano E também vão ter flores Não, não vou ter flores, não Não gosto de flores Vão ter sacadas Aqui, ó Tem uma sacada aqui Inclusive essa sacada ficou muito perto do poço artesiano Então isso fica meio estranho Sacada vai vir pra cá, ó Seguinte Esse poço artesiano tá zoando com nós aqui Não vai ter poço nenhum Acabou o poço Não tem poço Se reclamar não vai ter dois Agora vamos botar, aumentar um pouco aqui Deixa eu botar, ó Uma varanda Pra cada desses lugares aqui Por que vocês me perguntam? Porque vai ser um apartamento de luxo O primeiro andar vai ser Vai ser a revolução do mundo dos apartamentos Puta merda O primeiro andar Vai ser o andar bom E o resto vai ser o andar lixo Entendeu? O andar lixo não O andar menos bom É isso aí Não vai ser a cobertura Como todos os outros prédios Nós vamos revolucionar o mundo da arquitetura Com essa nossa construção aqui Porque O primeiro andar vai ter sacada Os outros não Vocês vão ver Mas isso é realmente muito bom Agora nós precisamos de portas Portas pra botar aqui Vai ser essa porta Um pouquinho menor, né? Diga-se de passagem Acho que é importante que seja menor a casa Cadê? Não tem como dar zoom Zoom, 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 zoom Isso Botar a porta aqui Seria bom se desse pra dar Ctrl-C, Ctrl-V Mas não dá Infelizmente não dá Não tem Ctrl-C, Ctrl-V Nessa porcaria Seria ótimo Porque aí eu poderia Replicar o tamanho Pra não ter erro de tamanho, né? Erro de tamanho Eu digo Eu digo tipo Eu Não fazer o tamanho certo Aí ó Tipo S Esse daqui Eu não sei qual que é o tamanho, mano Acho que é esse, né? Ah, vai nisso mesmo Vai Não quero saber Ninguém vai notar Nunca Nos mínimos detalhes Desse nosso prédio aqui Pronto Tá feito Tá feito aqui Nosso Nosso grande prédio Poderoso Está todo construído Não temos mais o que adicionar Acho que Acho que tem sim, ó Agora sim que a gente já tirou As coisas A gente pode botar isso daqui Aqui, ó Um lugarzinho pra Sabe, né? Dar uma aquela relaxada Vai ter um poço cartesiano também Um poço cartesiano Não, um poço artesiano Olha só que poço artesiano Mais belo que é esse Muito bom É isso Vamos ter em todas as sacadas Uma planta Não dá pra botar planta na sacada Não dá pra botar planta na sacada Então não vai ter planta na sacada Não tem problema nenhum Como vocês preferirem Ah, vamos botar umas luzes também É importante Tá, eu botei poucas luzes Porque agora que eu pude pensar, né? O... Temos um problema, né? A gente tem 20 mil só E eu tenho que fazer mais duas construções Então a gente vai deixar assim mesmo Então tá Vai ser assim a nossa construção Agora só precisa mudar a cor Essa Essa daqui tá horrível Essa daqui tá Mais horrível Tá feia Tá da hora Parece um foguete Ahn, não, não Essa daqui tá legal Essa eu gostei Gostei dessa Vai ser essa Deixa eu só abaixar um pouco essa parada aqui Que não ficou legal não Não gostei não Vamos abaixar um pouco Não, não Vamos deixar grande É melhor mesmo Muito bom Pronto Agora sim A casa dos manos de verdade, mano De VDD Essa sim é a casa dos manos de verdade Que ela lá é a casa dos manos de mentira Isso aí Agora sim Uma casa Ah, olha só Agora a gente pode fazer as casas E botar ela Nossa senhora O tamanho da casa Tá, agora a gente vai fazer A fábrica Que a gente Que a gente quer Antes do entretenimento É a fábrica, né Vamos fazer tudo de uma vez Num vídeo só Porque aí a gente já Mata essa parada Que eu não gosto muito de fazer Vocês vão ver como a casa Que eu vou fazer A fábrica que eu vou fazer É muito legal A fábrica que eu vou fazer Eu já tenho em mente Vocês vão ver que da hora que vai ser Como que vai ser Como eu não quero que esse vídeo Seja só a construção Vai ter uns cortes E vai ser bem menor A parte de construção Vocês vão entender melhor disso Agora nessa hora Pedro, você dá uma encurtada Bastante assim, sabe Aquele ponto Que não dá pra entender Nem minha voz mais Pra mostrar Tipo Tipo aqueles vídeos De idiotas no YouTube Mentira, não são idiotas Que são aqueles Construção de coisa No Minecraft Que os caras aceleram Ao máximo a parada E aí fica E aí fica Sabe Não dá pra ouvir a voz E rola tudo rápido No jogo É isso aí Que eu quero que você faça agora Pronto galera Olha só Nossa fábrica Ficou muito da hora Mano Eu imaginei Fazer um bonecão E aí ficou um bonecão Olha só que da hora Mano Meu Deus do céu Tá Agora qual que vai ser A cor da nossa fábrica A gente tem que decidir isso Essa daqui é muito simpática Tem que ser Uma cor Que seja tipo Cor de boneco mesmo De monstro De bicho De alguma coisa desse tipo Metálica não Metálica seria a cor dela Mas não dá Metálica fica muito feio Interessante Essa daqui Eu quero uma cor mais natural Uma cor tipo normal Que não parece Que fica se repetindo Porque tipo Essas cores aqui Só repete 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 Eu quero uma cor Que seja Normal Maneira Que parece que uma pessoa Tá usando uma roupa Coisa assim Tá ligado Olha se a gente acha isso Ó Essa daqui Tá interessante Essa ficou bem boa Eu vou usar essa Essa mesmo Essa Essa vai ser O monstro Um monstro Chamado Fábrica Ótimo Que ótimo Um monstro Chamado Fábrica Olha só Tem até um nome Filosófico Meu Deus do céu Que construção que nós fizemos agora Minha gente do céu Vocês não fazem ideia Ó E ele também dá dinheiro pra gente Dá 400 Com as ligações que ele faz Com as coisas E isso é muito bom Viu Muito bom mesmo Importante pra nós Fazer daqui Ó Uma casa aqui Vou botar outra casa aqui Ó Não é Quero botar a casa aqui Pronto Beleza Depois a gente faz entretenimento aqui Não vamos fazer agora Vai Casa de entretenimento Mais uma construção galera Eee Pronto galera Olha só Isso daqui foi rápido A ideia veio fácil Muito boa Muito boa Muito boa Ótimo Agora nós vamos fazer o que Nós vamos botar a cor dela Qual vai ser a cor Uuuu Vai ser uma din din dom Até porque essa música me lembrou Essa magnificidade que a gente fez aqui Ótimo Agora nós temos um lugar Um local de entretenimento Fantástico Belo Diga-se de passagem Olha só Ótimo Tô feliz Tô feliz Com o começo da minha cidade Tá ótimo Finalmente agora vamos para o gameplay Né Onde nós estávamos Puta vida Lembrei onde nós estávamos Nós estávamos em guerra com os amarelos Que inclusive estão em guerra com os vermelhos Então nós vamos aproveitar Essa Essa situação Crítica né Preocupante deles Vamos atacar essa parada aqui Pra nós conquistarmos essa parada Que a gente não quer que seja deles Queremos que seja a nossa Eles não vão fazer nada Porque eles tem que mandar exércitos pra cá Pra dominar o lugar vermelho E nós vamos dominar eles Então quando eles dominarem os vermelhos Ótimo É mais um lugar que a gente domina né De graça assim Bom Vamos fazer mais Veículos aqui então É pra atacar lá Cadê? Onde é que a gente vai atacar? Aqui né Vou mandar vir pra cidade aqui já Já pode atacar Cadê? Ué Vocês não atacam não? Ataca Ataca essa cidade Ataca com tudo Não tem nem dó Não tem Não tenham dó Vocês todos Atacam Ataquem a cidade Ataquem Você por outro lado Foda-se Você 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 Eu quero ser amigo Esse daqui ó Pra gente virar amigo A gente contacta Ele Ah Tudo bem Isso daqui inclusive É o painel de conversa Vai aparecer muito né A civilização Vai aparecer toda hora Bom O que a gente pode falar pra eles? A gente pode falar que Eles são uns merdas Ou a gente pode falar que A gente gosta deles Ou a gente pode oferecer um presente pra eles A gente vai falar que a gente gosta deles Porque presente já tá muito cedo pra isso né Só isso que eu quero mesmo Nós somos amiguinhos deles Mais ou menos né Só somos amiguinhos Porque eles não são nossos inimigos Eu preciso fazer sabe o que? É Um veículo Eu preciso construir mais casas Tá Vou fazer mais casas então Vou fazer mais uma aqui ó Ótimo Será que agora eu consigo fazer um Um veículo Submarino? Can't you see vehicle In the city planner Eu preciso vir aqui no city planner E criar o Aqui ó Military sea Aê Vamos agora expandir Nosso território Para militar Mais uma construção Aê Vamos lá Falei que ia ter muita construção Vocês não acreditarem em mim Falaram não Fênix Não vai ter nenhuma construção Lógico que vai ter Seu desgraçado Aí quando eu falo desgraçado Você corta e bota Rápido de novo Tá ligado Pedro? Estou com o maior sono mano Mas é nóis Vamos indo Mano esse porra é muito divertido Bom galera A inspiração não veio dessa vez Eu fiz um barco bem merda Mas vamos lá Vamos lá Deu pra fazer alguma coisa né Agora a gente pode construir Barcos Olha só que fantástico Nós podemos fazer barcos Olha só Fizemos um barco Que coisa mais linda Ótimo Parabéns barco Você foi feito Agora Nossa Ó Agora eu mostro pra vocês Como é vantajoso A gente tem uma cidade É Nesse local onde a gente tem Que é do lado da água Porque nós podemos fazer barcos Logo de cara Senão a gente teria que dominar Uma cidade pra fazer os barcos Entendeu? Então é uma coisa importante Isso mesmo Deixa eu montar Uma fábrica aqui ó Não Uma fábrica aqui Montar essa casa aqui Mais uma fábrica aqui Pra trazer a tristeza pro povo Que tá feliz E mais uma fábrica Não dá pra fazer Temos que esperar o dinheiro vir Venha dinheiro Venha Venha dinheiro Venha Venha dinheiro Venha Ah vou gastar meu dinheiro Com isso daqui Pra poder fazer Tá Como é que tá a situação De dominação aqui É eu acho que eles estão Meio ferrados né Acho que a gente tá Dominando eles E eu acho que eles não tem Muita chance de Sobrevivência nesse ataque E esse daqui também Até olha só Tem um épico aqui não é? Olha só que legal Esse épico Muito louco Tem vezes que tem uma chance rara De você encontrar um épico Que é o seu épico Tá ligado? Um épico que é o teu cara Tipo O teu A tua criatura Só que É Em forma de épico É muito legal Eu sonho Em Um dia Achar isso Nesse mundo O que que tá acontecendo Uma guerra aqui Por que esse cara Tá atacando a gente? Não Eu tô sendo atacado Por esse cara Esse cara não sou eu Ah não Esse cara sou eu sim Que susto Pera aí Onde que eu tô sendo atacado? One Ah não Eles não tão fazendo isso Vocês não estão fazendo isso Vocês são malucos Mano Eu vou dominar a cidade deles Não importa Não tem problema nenhum Mano Ataca o centro Velho Puta que pariu Capture City Vocês tão atacando Tem que destruir tudo Pra capturar a cidade? Tem que Eu acho que tem Bom Deixa eu capturar essa parada aqui Não tem problema nenhum Qual que é essa daqui? Capturou? Parabéns Aí ó Essa cidade tá destruindo Tá sendo explodida Enquanto você captura o negócio Valeu aí Parabéns Deixa eu construir mais casa Nós estamos precisando de casa Viu Inclusive Casa e fábrica Tá A nossa casa é assim Agora a gente vai dominar outra A gente vai ter bem mais casa Mas vamos lá Fazer mais veículos marítimos aqui Para dominarmos Essa parada aqui ó A nação da floresta Que não é muito legal não Eles não são muito felizes não Tá Eu tenho que ficar amigo de alguma nação Tá O que tá acontecendo aqui? Ah tá Ah tá Os caras tão dominando o outro Tá bom Certo Já dominei vocês meus amigos Vocês tão dominando Mano Eles são muito boos Os caras são uns idiotas Por completo Os caras são os lixos de um Oh não O que é isso? Ah tá Os caras são os lixos por completo Velho Mudou de amarelo Para Para Como é que é o nome disso aqui? É marrom Esqueci o nome do marrom Olha só como eu estou bem Na situação Agora sim Agora sim Ganhamos uma outra parada A gente pode escolher se ela vai ser Eligiosa militar No caso a gente quer Eu quero que eu destrua tudo Eu quero que seja militar Agora vamos lá A gente liberou o que? A gente liberou uma parada aqui É isso? Ah uma parada aqui? Eu não sei Ah não Aqui tá tudo liberado O que que eu liberei? Eu não tô ligado Eu liberei alguma coisa Quando aparece aquela medalhona Libera alguma coisa Só que eu não sei o que que eu liberei Mas tudo bem Não tem problema não Vamos lá pra É Eu não consigo fazer avião Eu vou fazer casos aqui ó Pra que assim Nós podemos Evoluir Para uma nação feliz E capitalista Cadê? Tá mais um aqui ó Esse daqui aqui Ótimo Tá ótimo Tá ótimo assim Agora vocês Que dominaram eles Vão vir pra cá E vão dominar Esse daqui Porque eu não tô Não tô afim de De Não Dominar Dominar antes do nosso negócio O que que os caras tiraram da gente Bando de idiota E aí vocês dominam aquilo Tá enquanto isso A gente vai fazer mais veículos Marítimos aqui Para Ah Agora estamos dominando Aqui em cima né Olha só Estamos dominando essa parada aqui Os caras já estão bravos com a gente Esses forest que eu não sei nem quem são Eles são os verdinhos né Então tá Tá suave Cadê? Cadê? Vou fazer mais veículo De água né Porque a gente tem que realmente dominar Que isso? Tô atacando eles também? Eu quero que essa nação seja minha então Vamos ajudar eles Vai Vamos ajudar eles Ó Seguinte Todos vocês Vão atacar eles O que que é isso? O cara viu bravo comigo? Esse planeta Você não vai sobreviver Nós estamos em guerra Tá bom Suave Estamos em guerra Então com os vermelhos Os vermelhos são esses? Ué Que isso? O que tá acontecendo? Essa cidade Sobre ataque Botos Turrets 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 pra proteger ela Não preciso de turret Turret é pros otários Eu faço isso daqui ó E aí eu faço Turret Mentira Eu não vou fazer turret não Me recuso a fazer turret Vocês vão defender a nossa cidade Defenda Defenda a nossa cidade Tá Onde que tá o ataque? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Tá Dominamos essa parada Agora nós vamos atacar esses caras aqui Que por algum motivo estão em guerra com a gente Não sei porquê Na verdade não faz sentido Eles estão em guerra com a gente Ah são esses vermelhos Ah tá Entendi Esses outros vermelhos aqui são suave Tá Eu só quero ser amigo do roxo E virar aliado dele Depois Pronto Agora vamos atacar esses daqui Tem um cara querendo falar com a gente aqui Mesma coisa Estamos em guerra com o azul claro Tá bom Não tem problema nenhum Azul claro Eu gostei de ficar em guerra com você Só que eu vou dominar a sua cidade Por que? Que eu vou dominar? Você me pergunta Por que eu vou? Porque eu quero Estou bem afim de dominar a sua cidade Dominem aqui Enquanto aqui embaixo Como está? Ah olha só Estamos nos fodendo aqui embaixo Vamos precisar de mais ajuda aqui Vamos precisar de mais casa também Para conter A situação aqui embaixo Mano do céu Que zoeira que rolou aqui Aqui embaixo está uma zoeira mesmo Aqui embaixo a parada está zoada Tá O que? Ah uma Olha só Os verdes capturaram os caras daqui Ah A gente capturou alguém Quem que foi? Foi daqueles lá que a gente estava atacando com os barcos Foi eles mesmo Os azuis Beleza Capturamos os azuis Então Nós estamos aqui Agora os verdes viraram nossos inimigos também Então tá Vamos ter uma baita de uma guerra agora nesse jogo Meu Deus do céu Capturamos os azuis Vamos Faz a guerra Meu Deus do céu Está foda a guerra ali Vocês todos que estão aqui Vem para cá Vamos acabar com esse vermelho aqui Que ele está me causando muito problema aqui na costa Meu Deus do céu Olha o que ele está fazendo comigo O cara está me zoando aqui Não é possível Tá Deixa eu Não Não tem que fazer nada aqui Tem que só É Não tem que fazer assim Tem que botar a casa Tá Eu vou fazer essa cidade aqui Como eu acho ela bem bonita Eu vou fazer ela uma cidade só feliz Tá ligado? Porque esses azuis aqui eles são meus inimigos? São Então eu vou precisar fazer uma cidade feliz não Tem que fazer uma cidade do mal Tem que fazer uma cidade com proteção Inclusive De turrets Aqui e aqui Tá ótimo E vamos assim né Porque né Cidades não podem ser muito felizes Essa cidade aqui vai ser uma cidade defensiva Sem proteção Tá bom? Sem proteção não Essa cidade é defensiva sem proteção Sem felicidade vai ser Cidade que vai trazer apenas dinheiro Tá Enquanto isso aqui embaixo Como está a situação Estamos atacando eles Tá Ótimo Ataca até destruir a turret deles Vai Ataca até destruir Ataca até destruir Que isso? Aconteceu Que? Como assim? Eu dominei os vermelhos? Onde que eu dominei os vermelhos? Hã? Que vila é essa que eu dominei? Que isso mano? Ah O que tá acontecendo mano? Tô muito perdido Tá Liberei um aviãozinho Tá Liberamos Ah Eu mandei eles pegarem a cidade vermelha Foi o maior tempo que eu mandei Foi aqui ó Essa cidade vermelha aqui ó Tá bom Tá bom Então essa daqui é nossa Então a nossa ilha é basicamente nossa Só que nós precisamos fazer sabe o que? Vamos fazer aqui Essa cidade vai ser uma cidade feliz Não precisa de nada de ser ruim nela Porque né Afinal de contas Essa cidade aqui é uma cidade onde tem Muito Não tem Quem vai atacar eles Não tem porque alguém atacar eles Tá Eu vou precisar Seguinte Vocês que estão aqui Domina essa parada aqui ó Já estão aí Domina essa coisa aí Tá Eles estão vindo atacar a gente aqui no topo Então a gente vai fazer umas Defesas aqui A gente tá ficando sem dinheiro mano Pra fazer as coisas Cadê? Cadê o cara vindo atacar a gente? Ataca esse cara aqui Mate se bosta Mate se idiota Vai morrer rapidinho Vai morrer rapidinho E... Adeus Morreu Isso aí Aqui Não é brincadeira amigo Você veio pro lugar onde não é brincadeira Não tem brincadeira aqui Não tô falando sério Não tô brincando não gente Tô bravo Me diram não tô bravo não Vai Botamos aqui mais uma indústria Tá Tá beleza Aqui tá rolando dinheiro Dinheiro tá rolando vivo aqui Tá Agora vocês Podem vir aqui Que vocês vão dominar Essa cidade aqui ó Junto com Com essa galera aqui ó Vocês vão tudo dominar Essa cidade aqui Capturar É... Vocês também viu Vocês fazem parte deles Cadê vocês? Aqui vocês Todos vocês Vão dominar Essa cidade aqui também Ficar em dominar Pronto Agora o que eu vou fazer né Tô ganhando bastante dinheiro Como vocês podem ver né Dinheiro tá subindo Tá subindo Fazer mais um desse A cidade não vai ser uma cidade feliz Ela vai ser uma cidade triste Tá Vou botar um entretenimento aqui Isso não é só pra... Não aqui não Aqui não é lugar pra entretenimento Aqui é lugar pra uma casa Não tem mais espaço pra entretenimento? Não Então é uma cidade triste Vai uma pena Mas tem que ser assim As coisas tem que ser assim Tá Deixa eu fazer mais veículo De água Não posso fazer mais? Posso fazer mais casa aqui Não posso? Posso Fazer mais uma casa aqui Mais uma casa aqui Só isso? Acabou? Só isso acabou Não posso fazer mais coisa aqui Tá Esses caras aqui Que estão aqui Eu vou mandar eles virem pra cá Só pra eles ficarem aqui E depois eu vou matar eles Porque eles são inúteis Porque agora Ninguém vai invadir Não, eu não vou mais precisar deles Não vou De jeito nenhum Agora vocês Vocês eu não sei pra que eu vou precisar Mas vocês estão dominando aqui né Tá beleza Esses verdes são meus inimigos? São meus inimigos Ih, começou uma guerra aqui Começou uma guerra Começou uma guerra Começou uma guerra aqui embaixo Não era pra começar essa guerra Essa guerra não tinha que estar aqui Não sei que vocês vieram pra cá Seus verdes Os carinha verde colaram aqui mano Na maior assim Não, não vamos dominar o mundo Ah, vamos dominar o mundo caramba Desgraçados Cadê? Você Você, você, você Quero ser seu amigo Contactar Quer um presente? É só com o presente que eles viram amigos Minha gente Pronto Agora ele quase virou amigo Ele precisa de mais dinheiro Precisa de mais presente pra virar amigo É dinheiro Dinheiro compra as pessoas Minha gente Se ficar dando dinheiro pras pessoas É comprar elas Não Vocês todos vão atacar aqueles ali Atacar eles Acaba com esses daqui Porque esses daqui estão Esses que estão nos irritando aqui Tá, eles destruíram um dos nossos E agora falta só mais esse Vai, mata esse desgraçado aqui E O verde ali Vai É isso aí, meu irmão É isso aí Mas Galera Eu vou ficando por aqui Porque esse episódio já tá longo Já rolou muita coisa nesse episódio Então Se vocês gostaram desse episódio Vocês deixem seu gostei aí embaixo Porque isso ajuda bastante Não esqueçam de ver os próximos episódios Da série de Spore E Vocês podem se inscrever Inclusive Na playlist De Spore Que está aí na descrição Se vocês ainda Não viram Os outros episódios de Spore Vocês podem ver também Na playlist da descrição Então entrem aí galera Espero mais que vocês tenham O que tá acontecendo aqui? Os caras estão atacando a gente aqui Vocês são loucos, né? Vocês são muito loucos Então é isso galera Espero mais que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo de Spore Falou galera Fui E aí E aí E aí